E aí, Juan? Bora entrar nesse Vale da Colômbia? Bora, né? Será que tem mulher aí dentro? Pode, pô. Vale da Colômbia que não tem mulher? Pô. Tá doido? Tem que arrastar pelo menos uma hoje, né? É, com certeza. Não arrastar pelo menos uma, né? Porque mulher tem. É, mas o foda é que só cabia duas pessoas aqui dentro. E daí? E daí o quê, pô? E daí? Vai me deixar na mão não, né? Ah, que mal. Deixa eu deixar na mão. Colômbia, 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 Colômbia. É depois do baile da Colômbia, depois do baile da Penha. O fervo é lá em casa. Se quiser brotar, então pega a senha. Novinha do bundão quer entrar, então venha. Desce gostosinho que o pai gosta, sentando na minha meiota. Hoje na base tu brota na resenha. Vem na sequência do bota-bota, vem de frente, vem de costa. Fazendo o que tu gosta, sem vergonha. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. Desce, desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Desce, desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. Desce, desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. É depois do baile da Colômbia, depois do baile da Penha, o Fevo é lá em casa. Se quiser brotar, então pega a senha. Novinha do bundão quer entrar, então venha. Desce gostosinho que o pai gosta, sentando na minha meiota. Hoje na base tu brota na resenha. Vem na sequência do bota, bota, vem de frente, vem de costa. Fazendo o que tu gosta, sem vergonha. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar. Desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. Desce, desce gostosinho até o chão, quero ver bumbu e pinar. Sentar, 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 sentar. Ela tá louca pra sentar, 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 sentar Ela tá louca pra sentar, 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 sentar Desce gostosinha até o chão, quero ver bunda empinar Sentar, 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 sentar Desce, desce gostosinha até o chão, quero ver bunda empinar Sentar, 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 sentar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho